E aí galera, momento como esse, tem que guardar mesmo, galera na resenha aí, ora na foto oficial, tamo junto, ae ó Bora acelerar Bom, vamos lá, vamos lá Bom, vamos lá Bom, vamos lá Bom, vamos lá Bom, vamos lá, rapaziada, mais um videozão do rolezão monstro pra vocês, hein galera E agora vou trocando ideia com vocês mais na manha E eu vou dar a dica pra vocês que... Que anda... Que nunca andou de camboio... Ou que anda com menos gente... Vocês podem ver a rodovia tá bem cheia... E a primeira dica de atenção que eu posso falar pra vocês... É sempre... Andar com atenção no retrovisor... Vocês podem reparar nos meus vídeos aí... Que sempre é, ó... Do lado do lado do lado do outro... E toda vez que for fazer... Uma mudança de faixa... Como diz aí... Manual, né... Mas... É dar certo... Olha... Olha... Porque... Porque... Os caras vêm muito rápido... O cara vai aproximar de você muito rápido, então... Se você estiver boiando... Pode acontecer alguma coisa que... Não é legal, né... Outra coisa... Andar sempre em Z... Igual mesmo, ó lá, ó... Zig-zag... Então você anda em zig-zag... Com a distância boa da galera aí... Então... Se o cara vier frear ali... Você já tá ligado, né... Vou ter dica, galera... Se você quer acelerar... Você vai... Anda com os caras da frente... Esse negócio de ficar pra trás aí... E vir... Igual doido, lambendo tudo... Não é o mais indicado... Então algumas dicas que a gente vai tendo... Certo? Sempre retrovisor... Sempre vai ter alguém mais alto que você... E também conhecer sua moto, né galera... Se você vai fazer o rolê top desse aí... Você tem que fazer... Uma revisão preventiva muito boa... Se você mesmo... Quer fazer... Uma dica que eu posso falar pra vocês é... Conferir pneu... Como é que tá o estado... Porque dependendo do estado do seu pneu... Ele vai te dizer se... Você vai andar mais... Se você vai... Apertar menos... Fazer curva... Mais tranquila... Então... Sempre atenção aí... Como que tá seu equipamento, né? Então... Tem coisa, galera... Que só... Voltando pra parte de... Conferir a moto... Tem coisa que é só o mecânico mesmo pra descobrir... Um ranho e visão bem feita... Mas tem coisa que você pode... Você mesmo olhar... Se sua seta tá queimada... Se o freio tá funcionando aí... A lâmpada de LED... Qualquer lâmpada que seja... Porque na hora que você dá uma... Com um toque no freio... Pra informar alguma coisa... Tem que tá em funcionamento... Tem hora que é coisa besta... Galera toma... Toma na cabeça aí... Conta de coisa besta... É... Cabo... Se você captar... Com a mesma... Você joga mais ou menos... A durabilidade aí... De um ano... Se você não trocou cabo... Não trocou relação... Não trocou pneu... Você já vai pra um ronda desse aqui... Mais... Mais na manha... Eu troquei cabo pra vir... Cabo de embreagem... Cabo de acelerador... Troquei pneu... Fiz uma check-up aí na corrente... Relação tá top... São coisas assim... Mínimo... Mínimo... Que você tem que conferir... Se não der pra você... Já era... Não vai... Porque o rolê... A ideia do rolê... É que todo mundo vai e se divirta... Aí você vai pra dar trabalho pros caras... Pode acontecer... Com certeza... Um imprevisto... O imprevisto é o que? Você não tava esperando... Sei lá... Qualquer coisa... Não vou... Não vou agora o rolê... Mas isso é imprevisto... Agora... O cara já sai de casa... Sabendo que a moto tá superaquecendo... Isso aí não é imprevisto não... Isso é imprudência... Ficar sempre atento também galera... Se o cara tá precisando de algum... Alguma ajuda... Dá ideia... Dá ideia... Nossa... O Jonathan fez aí... O Joninha fez um... Um pequeno comentário lá... Alertando a todo mundo... Porque... Nem todo mundo tá com a mesma visão... Então você traz a mente... A memória da pessoa... Ele já pensa... Opa... Pera aí... Já vou diferente que no rolê... Não quero acelerar... Vou ficar com os caras que não querem acelerar... Eu quero andar mais forte... Eu vou andar mais na frente... E nem todo mundo aqui anda junto toda vez né... Então é bom dar ideia... E o canal Haller 7 Full... Tá repleto de vídeo top pra vocês... De rolê sempre... Dicas... Manutenção... Mox... E viagens né... Então... Se você é novo aí... Caiu de paraquedas nesse vídeozão aí... Tá batendo bicho pra caramba aqui... Tomara que não pegue na câmera aí... Mas se você é novo aí no canal... Deixa aquele apoio... Aquela força... O canal tá crescendo cada vez mais... Só agradeço a cada um de vocês... Que tem apoiado... Deixa aí seu comentário... Qual moto... Que vocês gostaram aí... Tem de tudo aqui no rolê... Tem remapiada... Tem barulheta... Só o cano... E outra coisa galera... Ultrapassagem aí... Pra finalizar... O último comentário... Nem sempre a ultrapassagem... Dá pra todo mundo do comboio hein... Então a tocada é sua... Se eu sei que aqui pra mim não dá... Deixa os camaradas aí... Mesma coisa é ficar chamando... A gente chama só... Quando realmente a gente tem certeza... Daquilo que a gente tá... Fazendo pra não colocar... Ninguém em risco né... Ali... Nessa aí eu não vou... Por mais que a moto tenha potência... De se livrar... Tem coisa que não compensa... Tem coisa que não compensa... Ficou no vídeo até aqui... E até o próximo vídeo... Do Halle Simei Full... Let's go... I wake up to a little bit of drool... On my pillow... Feel like it's gonna be a bad day... Yeah I'm tired of shit... And the coffee ain't hit... Yeah damn ain't that great... Nice... I don't wanna go to work... This moment...